Olá, meus amigos e minhas amigas! Hoje eu vou mostrar pra vocês esse jogo de banheiro simples, tá? De duas peças, porque geralmente as pessoas que tem aquele vaso com tampa acrílica, eles gostam de colocar duas peças apenas, tá? Pra mostrar o desenho acrílico bacana da tampa do vaso, tá ok? Então, eu coloquei aqui, ou também tem pessoas que não gostam mesmo da tampa do vaso. Então, tem um joguinho de duas peças, tá? Que eu fiz através de um gráfico, eu vou deixar aqui pra vocês por alguns segundos, enquanto eu explico a questão do material. Eu utilizei o barbante fio 10, só que a prensa do marrom estava mais prensado e a prensa do azul royal estava mais grossa. Por isso, eu mudei as agulhas. No marrom café, eu coloquei a agulha número 4 e no barbante azul royal, eu usei a agulha número 10. Agora, eu vou tirar a tabela aqui, né? O gráfico. Ele ficou, o marrom ficou com 70 centímetros por 45 de largura, tá? 45 de largura. Esse daqui, ele já ficou maior, ele já ficou com 80 centímetros por 53 de largura. Eu comecei, pessoal, vou falar também da questão de começar o gráfico. Tava dizendo no gráfico aí, que é pra começar com 65 correntinhas. Eu comecei com 66, porque com 65, ficou 10 pontos aqui e 11 pontos desse lado de cá. Então, pra ficar certinho, eu coloquei com 66 correntinhas pra começar. É um gráfico simples, que iniciante consegue fazer. Perceba, eu fiz as correntinhas, fui subindo as 4 fileirinhas de pontos altos, conforme está no gráfico. E aí, depois eu fiz 11 pontos altos aqui, 14 pontos filei aqui. E aí, eu fui seguindo o gráfico a partir daí. Aqui tem 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas. E assim, na outra fileira, aqui eu fiz 5 correntinhas, tá? E repeti ponto sobre ponto. É uma carreira de repetição. Então, o que você fez no começo, essas 4 carreiras, você faz aqui no final também, olha, percebam. Faz no final. E aí, sem cortar o fio, já começa a fazer o ponto tombadinho. Que eu fiz em vários trabalhos aqui no canal. Eu gosto muito desse ponto. O acabamento deixa um acabamento bem legal, pessoal. E agora, eu vou mostrar de pertinho. Ah, através desse gráfico que eu deixei aí, eu fiz a tampa pro pé de vaso, tapete pé de vaso. Eu fiz assim. Fui fazendo normal os motivos. Repeti aqui por 7 vezes, tá? E aí, quando fez o sétimo, eu fiz só um motivo, percebam. Eu vou colocar aqui fora pra vocês visualizarem melhor, tá? Ó, então, o que que eu fiz aqui? Terminou o... Aquela carreira inteira, eu já vim fazendo, sem cortar o fio, fiz só um motivo. E deixei pra lá. E aí, fiz aqui um motivo, já subi essa carreira aqui e vim fazendo, trabalhando em carreiras ida e vinda. Perceba que eu fiz esse motivo, esse motivo aqui, depois eu fiz esse motivo aqui. Fiz 3 vezes o motivo separado, tá bom? Pra ele encaixar certinho no vaso. Aí, você vai medir, vai ver qual que é melhor pra você. Cortei meu fio. Aí, a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu fiz pra esse lado. Repeti 3 vezes o motivo. Mas, percebam uma coisa. Em 1, eu fiz com esse motivo. Já esse daqui, já começou com esse motivo aqui. E aí, eu fui subindo as carreiras. Muito fácil. Só ida e vinda, repetindo os 11 pontos. O ponto filé, que é esse ponto aqui. E o motivo desenho. Aí, assim que acabou esse segundo, eu já não cortei mais o meu fio. Eu vim tecendo ele, tá? Olha. Eu vim tecendo. Eu coloquei o contrário, peraí. Eu vim tecendo o ponto tombadinho. Tá bom? Olha. Vim descendo aqui com o ponto tombadinho. Passei pro lado de cá. E vim percorrendo toda a volta. Ele é muito simples, muito rápido de ser confeccionado. E dá um acabamento, esse ponto tombadinho, dá um acabamento legal para a peça. É tudo no mesmo gráfico, tá, pessoal? É uma dica pra quem tem um gráfico do tapete, por exemplo. Seja qualquer tapete. E quer fazer tapete, pede vaso e não sabe como fazer. Então, você já sabe. Faz só uma parte do desenho. E daí, vinda, corta o fio. Coloca aqui desse lado pra ficar, ó. Percebam uma coisa, ó. Essa carreira tá ao contrário. Essa daqui também está. Tá? Tem que começar tudo certinho, do mesmo lado. É a dica que eu tenho pra dar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. Quem tem dificuldade, pessoal, de fazer com gráfico, deixa aí nos comentários. Que assim que surgir uma oportunidade, eu gravo a videoaula desse joguinho. Tá bom? Mas aí tem que ter comentários e pedir. Porque aí eu vou saber que você não conseguiu fazer pelo gráfico. Tá ok? Muito obrigada. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. É um prazer ter você nas minhas redes sociais, tá? Eu coloquei aí no link da descrição os links pra Facebook, Instagram. Tá bom? Me sigam lá. Vai ser um prazer em ter vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.